Essa é mais uma homenagem à cidade de minha vida, o nome da moda, Uberlândia, querida. Os dias passam, a noite desce, quando padece um coração Dentro do peito amargurado, lembra um passado de ilusão Quantas saudades me torturando, quando me lembra os meus olhos choram Dos meus amigos, em noites de festa, daqueles tempos que foi embora Ai, Uberlândia, querida, cantinho de minas Derem que a neblina baixa no chão Seus campos floridos não me saem da mente A saudade fere o meu coração Quando dormindo fico sonhando Que estou cantando com violão E os meus amigos que foram embora Todos voltaram ao meu rincão Vejo o Fernando e o Zezinho Cantar baixinho uma canção Vejo o Rogério e o Pablinho Que há muitos anos Que há muitos anos não vejo não Ai, Uberlândia, querida Cantinho de minas Terra em que a neblina baixa no chão Seus campos floridos não me saem da mente A saudade fere o meu coração